Paraxá 41 De antemão é Shabbat Shalom Shabbat Shalom Paraxá 41 Pinhras Ou Phineas, né? Que significa pele escura, né? Ou aquele de pele escura Torá Parashá É a porção da Torá Sefer Bamidibar, livro de números Capítulo 25, verso 10 Ao capítulo 29, verso 40 A Raftará, a porção dos profetas O Sefer Melechian Aleph, né? É o livro de primeira reis Dezoito, quarenta e seis A dezenove, vinte e um E na Abril de Radachá O Sefer Masse Shilichian O livro de atos Dos apóstolos Na aliança consertada Na aliança renovada, né? Na nova aliança, enfim Na Abril de Radachá O livro de atos dos emissários Ou atos dos apóstolos Como queiram, meus amados Meus amados irmãos Atos 2 De 1 a 21 Atos 2 Capítulo 2 Versículos 1 a 21 Aí nós temos aqui Na porção da Torá Na Torá Parachá É... Só lembrando que hoje É o segundo Shabat 15 de Tamuz De 5776 Em Israel No Brasil BR Estado de Pernambuco PE Quinta-feira 21 do 7 Do 16 De acordo com o Shabat Lunar Do calendário Lunisolar De Elohim Amém? 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 É... Observamos aqui o censo, né? De todos os Israelenses É... Na... Mishpahá, né? A família A tribo, né? As Mishpahot E as famílias As tribos, né? É... Israel de Israel Ratorá Acerca da divisão Haeritz, né? Quer dizer A lei acerca da divisão Da terra Racenso Haleuitas, né? O censo dos Levitas, né? Dos Levitas Como queiram meus amados Arrimo Ratorá Acerca dos direitos De filhas Herdeiras, né? As filhas De... É... De Zeló Ferrad Né? É... No hebraico E o Zeló Ferad, né? É... Conhecido aqui no Brasil No idioma de língua Portuguesa, né? Vemos aqui Elorim prediz a morte É... É... Ramosher De Moisés A concordância Devarim, né? De Teoronômio 3, 23 a 28 E Aruxua Benun Ou Josué, né? Filho de Num É designado sucessor de Moshe De Moisés As ofertas contínuas As ofertas Nas outras Raghim Moedim Ou festas Solenes, né? Meus amados Arrimo Fala aqui Da Lua Nova, né? O Urushi Rodas Né? Enfim Aqui fala Do Shaharit Né? Da prece Matinal Né? Da Minha A prece Né? O antefilar É... No crepúsculo, né? É... Que é feita No pôr do sol Oficialmente Às 17 e 40 horas Às 20 para 18 20 para as 6 da noite E aqui não fala Mas existe também Arvit Que é a oração noturna Né? Do Shemar É... É... De irmos dormir Né? É... O Shemar Pelo menos Na sua parte principal Ou completa Fica a critério É opcional Né? Pela manhã À tarde À noite Ou seja É... Respectiva E simultaneamente Né? O Shaharit É pela manhã À tarde Né? O Minha E À noite Antes de dormir Né? O Shemar Israel Do Arvit O Shaharit O Minha E o Arvit É manhã Tarde E noite Respectivamente É... É... Raftará Né? A porção Dos profetas Sefer Melechem Aleph Né? É o livro De primeira reis Capítulo 18 Versos Verso 46 Ao capítulo 19 Verso 21 Muito interessante Esse Raftará Que fala Aqui do Do Rei Ahav Né? Que é o Melech Ahav Ou do Rei Acabe Né? E da Rainha É... Je... Jezabel Né? É... Isabel Né? Jezabel É... 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 Eliahu Né? É... No... No... Horeb Né? Que é o... O... Horeb Né? Em Hebraico No Sinai Né? A depressão De Eliahu Né? Que vem Nos Ketuvim Ketoshim Um Malar Celestial E Faz uma verdadeira Proflaxia Né? Na depressão Do Do Eliahu Né? Aqui menciona Duas vezes É... E o alimenta Com um bolo De Lerion Né? É... De pão Assado Em Carvões Né? E... Um... Uma Cântara Né? De Dimae Uma Cântara De Água Né? É... Observando Que esta Esta proflaxia Né? É... Através desta Alimentação Simples Porém Muito Abençoada É... Permitiu É... Que o Eliahu Né? É... Se direcionasse Né? É... Durante Caminhasse Durante Quarenta dias E quarenta noites Né? Até O Orev Né? No Sinai Até o monte É... Orev Né? Até o Rá Orev Veja que É... Quando Elorim Quer É assim O que vale Não é A... É... Quantidade Sim a qualidade Né? A qualidade Da... Da refeição Totalmente Abençoada Né? Totalmente Baru Totalmente Cadouce Teve a depressão Do... Do Eliahu Que foi uma doença Né? Na... Na sua alma Na sua nefes Mas teve a proflexia De Arro e Lohin De Salvador Amém? É... Não devemos pensar Que somos Tão poucos Assim Porque Nesta época É... Eliahu Mesmo Não podia Se considerar O tal Pois Elorim Já tinha Sete mil Homens Preparados Né? É... Como já Mencionou A... A minha É... Esposa Né? Arochi Hadassah Shalom Ben-Emetz Sete mil homens Preparados Né? Totalmente Preparados Que não se dobraram Nem beijaram Baal Feó Né? O... O... O Senhor Né? O Senhor O Senhor Deu-es lá Né? Que seguem Elorim Estranhos A Beite Israel A casa De Israel Não é o nosso caso Não é meus amados A vocação De Elisha Né? É... Que é Eliseu Muito interessante Todavia Vamos dar um salto Para A É... Brite Hadassah Né? Vamos dar um salto Para Brite Hadassah E vamos Começar Com a Brite Hadassah Hoje Diferentemente Né? Porque muitas vezes O nosso tempo É curto Não chega A 25 minutos 24, 23 minutos É... Por que não Dizer Então Nós somos Eh... Yahudim Nazarim Do Yahudut Nazarim Do judaísmo Nazareno Nós somos Judeus Nazarenos Né? Judeus Messiânicos Né? Como queiram Os meus Amados Ahim E não podemos Dimensionar Também A Brite Hadassah Né? É... Que é a aliança Consertada A nova aliança Né? A aliança Renovada Né? Vamos aqui Dar alguns Destaques Né? A descida Do Ur Hakodes Né? Isto No Sefer Maser Sirliam No livro De Atos Dos Emissários Capítulo 2 De 1 a 21 A descida Do Ur Hakodes Do Espírito Sagrado Né? É... Ou do Espírito O Sagrado Meus Amados Ahim É... 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 Aqui vemos Um discurso Né? De Shemom Quefa Né? Simom Pedro Né? O apóstolo Pedro Aqui fala Nos Iamian Aharonian Né? Nos últimos Dias Né? Se fosse Iamian Aharonian Seriam Os últimos Dias Mas como Não tem o artigo É Iamian Aharonian Então São É apenas Últimos Dias E não Os últimos Dias Como se fosse O Iamian Aharonian É Iamian Aharonian E não Iamian Aharonian Amém? Então É... Se não Leamos Né? Sefer Mas Sefer Atos Dos Emissários Ou Atos Dos Apóstolos Capítulo 2 Do 1 Ao 21 Né? É... Leamos E quando A contagem Para a moede De Shavuot Se Completou Pelo Homé Todos Que estavam Num só Acordo Num mesmo Lugar E subitamente Veio Um som Do Shammai Como que Do rugir Do Uruach Com o Este Maiúsculo Com R Maiúsculo Né? Portanto Se aplica Ao Espírito Sagrado De Elohim Ao Espírito De Elohim Ao Uruach Elohim Uruach Kodas O Espírito O Sagrado E encheu Toda Beite Toda Congregação Onde Eles Estavam Assentados E ali Apareceram Divididas Entre eles Línguas Como Que de fogo E pousava Sobre cada Um deles E todos Ficaram Cheios Do Uruach Kodash E começaram A falar Em outras Línguas Conforme Uruach Kodash Lhes 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 Concedesse A pronúncia E estavam Habitando Em Yerushalem Ou Yerushalem Yerushalem Como queiram Meus amados Arrhen É Questão de Pronúncias Né? Yerudim Judeus Homens Piedosos Que vieram De todas As nações Debaixo Do Xamai Debaixo Dos céus Meus amados Arrhen Ora Ao soprar Este rugido Lá fora A multidão Se aglomerou E estava Confusa Porque cada Homem Os ouvia Falar em Sua própria Língua E ficaram Todos Admirados E maravilhados Dizendo uns Aos outros Vede Não são Galileus Todos esses Que estão A falar Como então Os ouvimos Falando em Nossa própria Língua Nativa Né? Fartos E medos Né? Verso 9 E eliamitas E os israelenses Que habitam Em Aram Entre os quais Se acham Os de Abudim Judeus E os de Capadóquia E de Pontos E também Da Ásia Menor Frígia E Panfulia Os de Mitzraim E os que Se acham Uns Se acham Nas partes Da Líbia E próximo A Sirene E os Yahudim E os Gerim Os Goem Os estrangeiros Né? De Romiar Né? É Em Companhia Dos Irei Yahu Cretenses E Arabianos Nós Ouvimos Falar Em nossas Línguas Acerca Das Maravilhas Das Maravilhosas Obras De Elohim E Estavam 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 Admirados E Atordoados E Estavam Em Suspeição Dizendo uns Aos Outros Que quer dizer isto Outros parodiavam Dizendo Estes homens Estão cheios Do Fim Novo Mas Quefa Pedro Se levantou Com os Onze Erguendo Sua voz E disse-lhe Vós Homens De Yahrudá De Judá E Vós Que Permaneceis Em Arruchalai Em Arruchalom Vós Vos Seja isto Notório E Ouvir As Minhas Devarim As Minhas Palavras Estes Homens Não Estão Embebedados Né? Ou Ébrios Né? É Como Vós Supondes Vendo Que Já Não Já São Nove Horas Da Manhã Mas Isto Que Sucedeu É o Que Foi Falado Pelo Neve Joel Né? Pelo Profeta Joel E Sucederá Que Nos Yamian Aharonian Nos Últimos Dias Diz Yahrud Eu Derramarei Do Meurur Né? Com O O R Maiúsculo Do Espírito O Sagrado Sobre toda A carne E Vossos Filhos Vossos Binei E Vossas Filhas Profetizarão E Vossos Jovens Verão Ou Terão Visões E Os Vossos Velhos Sonharão Sonhos Evidentemente Né? Não Podia Sonhar Outra Coisa A não Ser Sonhos Né? E Sobre Os Meus Avadim Né? Sobre Meus Servos E Sobre As Minhas Avadim As Minhas Servas Né? Eu Derramarei Do Meu Lua Naqueles Yomian Naqueles Dias E Eles Profetizarão E eu Mostrarei Prodígios Em cima No Chamai Né? Nos Céus E Embaixo No Olan No Mundo Né? Na Eretz Na Terra No Olan Eretz No Planeta Terra Né? Dan Sangue E fogo Eixo E vapor De fumaça O sol Se tornará Em trevas Né? E a lua Em dan Em sangue Né? Ficará vermelha Né? Antes que A grande O grande Terrível Yom Yahu O dia De Yahu Venha Né? E sucederá Que todo aquele Que invocar O nome Do soberano Yahu Será salvo Amém? Isso está Também Nos Ketuvim Kedoshim Né? Do Tanar Do Antigo Testamento Então A Seria A referência Aqui A concordância Né? Então não é Um versículo